Pênaltis, jogadores preparados, chegou a hora, boa, a batida é gol! Bem batido, não sentiu a pressão. Olha a cavadinha, ah, perdeu, passou vergonha. Por isso... Bateu e é gol no ângulo, na junção da trave com o travessão. Gol, no meio. Esse é o risco que o goleiro corre quando tenta adivinhar o canto. E é gol! Com categoria na cavadinha. Foi corajoso, Vilani, se ele perde, a torcida mata ele. Pega o goleiro, pode se tornar o herói do jogo. Bateu, acabou! Gol, pra encerrar a disputa por pênaltis, Caio. Que grande vitória, Vilani! 1, 2, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO!